Então, eu vou começar aqui pelo corte, eu tô utilizando tricoline 100% algodão, vou começar a cortar aqui a parte da frente, coloquei aqui dobra do tecido e eu vou cortar duas vezes. Aqui eu deixei minha margem de costura, cortei duas vezes, aqui as costas eu vou cortar também duas vezes, eu vou separar aqui, vou deixar a margem de costura em volta de todo o molde. Então, ficou assim a margem de costura, aqui ficou quatro partes, ó. Aqui agora pra gente cortar o recorte, né, do lastec, como eu mostrei pra vocês no vídeo da modelagem, eu deixei tudo anotado aqui. Eu preciso, né, que esse recorte aqui eu tenho que cortar um pedaço de tecido com 36cm de comprimento, certo? Então, eu vou dobrar aqui ao meio, pra facilitar. 36, eu vou dividir aqui, ó, 18cm, então, eu vou dobrar o tecido aqui até eu ter 18, ó. Então, aqui eu vou medir, ó, 18cm. O comprimento vai ser aqui, eu vou deixar a margem de costura aqui embaixo e vou deixar a margem de costura aqui em cima, porque eu vou fazer o acabamento aqui de elástico, tá bom? Então, aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui é bem simples, olha, eu vou abrir aqui, ele ficou com 36cm de comprimento, esse pedaço aqui, ó. Deixa eu somar assim pra vocês verem. Olha, até um pouquinho maior, porque aí depois eu já tiro a margem de costura que eu vou embutir aqui no vestido. Então, tá vendo o recorte, olha? Eu coloco o recorte aqui, eu tenho o dobro, tá vendo? E mais a metade aqui, olha. Deu pra entender? Como eu mostrei pra vocês na modelagem, ó. Então, ficou duas vezes e meio esse tamanho aqui, que é essa largura que eu cortei. Pra hora que eu passar o lastec e franzir, ele vai voltar e vai ficar desse tamanho aqui, ó. E o elástico, como que você vai fazer? A medida do elástico que você vai cortar vai ser desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Você vai abrir aqui o recorte no molde, no papel. A parte de cima aqui, olha, vai ser o tamanho do elástico. Aqui no tamanho que eu tô fazendo, 15cm, certo? Então, eu vou cortar um pedacinho de elástico de 15cm pra me fazer o acabamento aqui da parte de cima. E o restante eu vou passar o lastec. Então, ficou assim a parte do recorte. Agora aqui a saia é bem simples, eu vou usar a largura total do tecido. Colocar aqui a orelha com a orelha. Aqui eu vou acertar o tecido, ó. Como esse modelinho aqui é uma encomenda, eu preciso que a saia dele fique com 44cm. Então, eu vou aumentar mais 3cm aqui de folga de costura, né? Que é uma aqui pra gente costurar na pala e dois centímetros pra fazer a barra. Então, eu vou cortá-la aqui com 47cm. Então, a parte da saia vai ficar assim. Agora aqui ficou faltando pra gente cortar essa faixinha, né? Pra gente dar o laço. Aqui o comprimento dessa faixinha, ele é opcional. Esse tamanho que eu tô fazendo é um tamanho 8, eu vou cortá-la aqui com 50cm de comprimento. Então, eu dobrei o tecido, ó. E agora, o que que eu vou fazer? Deixa eu tirar aqui o excesso. Eu dobrei o tecido assim, né, olha. E agora, eu vou dobrar ele aqui, ó. Pra me já cortar as duas faixinhas de uma só vez. Vou fazer uma ponta aqui, ó. É bem simples. E agora, eu vou dobrar ele aqui, ó. Essa faixinha aqui é opcional, olha. Eu fiz uma ponta aqui e vim tirando um pouquinho a mais pra essa parte que a gente colocar no vestido, ó. E aqui eu já cortei as duas. Então, ela ficou com 50cm aqui de comprimento. É opcional também essa quantidade aqui de faixa. Se você quiser aumentar também, olha. Então, ficou assim a parte do corte. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo da costura, que é bem simples. Então, deixa eu começar a mostrar aqui pra vocês como que a gente vai fazer o passo a passo da costura desse modelinho de vestido. Eu peguei aqui o recorte, que vai o lastec. Eu já coloquei aqui o lastec, olha, na bobina, tá bom? Se você não conhece, lastec é uma linha elástica, olha. Você regula, solta um pouco a linha pra gente passar. Aqui eu vou deixar uma margem de costura de uns 2cm pra depois eu pregar o elástico aqui na ponta, tá bom? Então, eu vou medir aqui em torno de uns 2cm pra eu começar a fazer essa costura aqui de lastec. Tá bom? Aqui eu vou fazer com a distância de um pezinho de máquina, de uma costura pra outra, olha. Então, ficou assim. Aqui nessa parte de cima eu vou passar o elástico. Como eu falei pra vocês, o tamanho do elástico, depois que você passar o lastec, olha, você vai medir aqui o tamanho que deu. Você vai cortar o elástico desse tamanho aqui, tá bom? Então, você vai esticar assim pra poder pregar. Pregar o elástico aqui, olha, desse lado e a gente rebate ele aqui pra dentro, tá bom? Então, aqui eu preguei o elástico, olha, tá vendo? Eu cortei ele do mesmo tamanho, estiquei na hora de costurar, preguei na máquina overlock e vou rebater aqui pra dentro, olha. Então, ficou assim o acabamento. Aqui agora pra gente montar vai ser basicamente igual a gente fez do outro modelinho. Aqui eu vou pegar a frente, olha, vou pegar um lado aqui das costas, vou colocar aqui do outro lado. Então, aqui, olha, eu fechei o ombro dessa parte e já aproveitei e fechei o ombro aqui também, dos dois lados. Aqui depois a gente vai fechar essa faixa aqui, olha, que é a que a gente vai fazer pra fazer a amarração. Então, eu vou dobrar aqui, vou deixar esse lado aqui com abertura pra gente desvirar, vou fechar as duas e vou passar elas. Então, aqui depois que eu fechei essa faixinha aqui, como que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui, ó, vou colocar a ponta do laço aqui pra baixo e eu vou firmar ela aqui, deixando em torno de uns dois centímetros. Aqui, olha, da linha da cintura, porque aqui a gente vai usar um pra poder fazer barra e eu vou deixar aqui em torno de uns dois centímetros. Vou firmar essa faixinha aqui e depois eu vou me firmar o lasteque aqui por cima, olha. Vou depois fazer assim e essa faixinha ficar embutida aqui dentro, olha. Então, depois eu vou pegar e vou firmar esse recorte de um lado, vou colocar aqui a parte de baixo do lasteque bem rente e vou firmar aqui, ó. Então, depois que eu firmei, olha como que vai ficar essa parte que vai ficar embutida, olha. Então, a gente vai firmar só um lado primeiro, depois que a gente vai firmar o outro, pra gente conseguir embutir pelo menos essa parte aqui de cima, olha. Então, vai ficar assim. A gente vai pegar aqui agora a parte do forro e vai colocar aqui por cima. A gente vai fechar a cava e vai começar a fechar essa costura aqui, olha. Aqui tá a costura do ombro, certo? A gente vai começar essa costura mais ou menos aqui, ó. Deixar uma abertura aqui, pra depois a gente conseguir colocar esse lasteque aqui, olha. Certo? Então, olha, eu vou começar a fechar o decote. A costura do ombro tá aqui, eu vou medir em torno de uns quatro dedos aqui pra baixo pra me começar essa costura. Um pouquinho aqui mais pra baixo. Se você quiser prender com o alfinete, pode. E aqui nessa parte, ó, você joga pra dentro, joga o lasteque pra cá, olha. Pra você vir conseguir embutir, ó. E aí Você pode deixar assim pra gente já fechar a cava dos dois lados. É que agora você pode fazer leves piques, olha. Na curva. Aqui na curva do decote, pra gente desvirar e passar essa peça. Depois que a gente vai firmar a outra caixinha, né? E o lasteque do outro lado. Aqui agora é só você passar. Aí aqui depois de passado vai ficar assim. Olha, a mesma distância que eu deixei aqui, olha, pra firmar a faixinha, eu vou deixar aqui do outro lado. Aqui tá aberto, olha. Essa parte que a gente deixou aberta pra poder terminar de embutir aqui o lasteque. Então, desse lado aqui, ó, que é onde vai encaixar, tá vendo? Esse lado de cima, vou colocar aqui. Vou firmar aqui a faixinha. Vou deixar aqui a ponta do laço pra baixo, do mesmo jeito que eu deixei desse outro lado. E vou firmar aqui, ó. Depois que eu fiz isso, olha. Aí eu preciso firmar o lasteque aqui desse lado. Então, eu vou jogar aqui, ó. Vou jogar pra cá. Pra eu conseguir firmar ele aqui, ó. Vou virar aqui. Então, aqui eu já consegui colocar, ó. Tá faltando agora fechar esse pedacinho pra gente terminar de embutir. Aí, aqui pela lateral, olha, tá vendo que aqui tá aberto? Eu vou conseguir desvirar aqui um pouquinho, olha, onde eu tinha desvirado, ó. Volto aqui um pouquinho, tá vendo a costura onde eu parei? E por ela, eu consigo continuar aqui a costura e finalizar o embutido, olha. Por isso que a gente tem que firmar de um lado primeiro pra desvirar. Você faz um retrocesso, olha. Por essa abertura eu consigo finalizar aqui, ó. Então, ficou assim. Aqui ficou a parte do lado do avesso e aqui o direito. Vai conseguir embutir tudo, olha. Agora aqui é só a gente fechar as laterais. Você pode abrir aqui e abrir a lateral da frente, olha. Pra fechar. Então, a parte de cima ficou assim. Agora, a parte da saia é bem simples. Eu vou fechar aqui, olha. Vou fechar com uma costura francesa. Depois de fechar, eu vou franzir. Como eu mostrei no outro modelinho de vestido que eu fiz, né, com lasteque. Essa costura aqui, ela vai ficar pro centro das costas. O que que eu vou fazer aqui, olha. Eu vou pegar essa parte do lasteque, né, que tá nas costas. Vou dividir aqui ao meio. Vou dobrar aqui e vou achar o centro, olha. Vou fazer um leve pique aqui. E eu vou colocar essa costura aqui, bem rente com essa marcação, pra me dividir aqui o meio da saia. O que que eu vou fazer? Eu vou franzir um pouco mais o lado da frente. E esse lado aqui das costas, eu vou deixar menos franzido. Pra depois, na hora que eu esticar essa parte aqui, olha. Na hora de pregar na saia, vai franzir mais um pouco, tá bom? Então, eu vou medir aqui, mais ou menos, o tamanho que vai dar o lasteque aqui na saia. E daqui pra cá, eu vou franzir mais e aqui eu vou franzir menos, tá bom? É uma dica pra depois, quando você for costurar essa parte aqui, né, na saia. A hora que você esticar o lasteque, ele vai franzir um pouquinho da saia. Então, eu vou franzir aqui e mostro pra vocês. Então, aqui depois que eu franzi, é só você pregar agora aqui na saia. A gente vai precisar fazer acabamento de overlock, né, nessa costura. Por causa do lasteque aqui, a gente não consegue fazer embutido. Então, eu vou colocar aqui esse pique que eu fiz, olha. Bem rente aqui com a costura das costas. Aí, aqui na hora de você pregar, você vai esticar esse lasteque aqui, olha. Pra ele franzir a parte da saia também, pra depois vestir na criança. Então, aqui depois eu só vou fazer o acabamento de overlock e fazer a base. Mas eu mostro o resultado pra vocês.